Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Evellands. Bom gente, é o seguinte, quem tá me seguindo aí, né, tá vendo que eu tô, cada vídeo eu faço três tarefas diárias, né, que são as três missões ali. Vamos lá, eu vou aproveitar aqui, galera, que eu tô aqui no segundo mapa, já vou fazer aquelas tarefas lá e vou fazer aqui, ó, melhore qualquer habilidade, mate 32 monstros na Ilha das Sombras. E encontre, ah, esse aqui é no primeiro mapa, então esse aqui eu vou fazer depois. Então eu vou fazer esse aqui, ó, e vou também, galera, além de matar os 32 monstros, que pode ser qualquer monstro aqui, eu vou tá coletando as sete algas, beleza? Então eu vou aqui, ó, no caminho, já vou matando os inimigos. Beleza, já foi, foram sete. O único problema desse jogo aqui, galera, que eu acho que ele é muito viciante, cara, não dá pra parar de jogar. Ah, se eu não tivesse gravando pra vocês, eu acho que eu já tinha terminado esse jogo aqui, acho que há muito tempo. Já tinha feito os quatro mapas. Esse jogo é muito massa, cara. Vamos lá. Já foram 15 monstros. Então, galera, quem tá me acompanhando aí, é... Viu também que eu tô falando o seguinte, eu não vou fazer essas tarefas aqui, essas tarefas aqui, ó, tá? Porque pra fazer três tarefas dessas e fazer as três lá do... As missões, vai ficar muita tarefa. Aí o vídeo vai ficar muito grande, tá, galera? Então, aqui, ó, vou coletar aqui, ó. Então, eu faço só as três, eu faço três tarefas, beleza, do mapa. E as diárias eu faço, mas não mostro pra vocês, não. Porque até mesmo, galera, essas tarefas aqui, é bom pegar os baús, né? Só que o baú é muito ruim, cara. Aí não compensa, entendeu? Só que, tipo assim, como eu não tô fazendo nada, eu faço pra pegar, pra ganhar XP, porque o bom é que dá XP, né? Ó, tem um chefinho aqui, ó. Moleza. Ó, me deu alguma coisa aqui, ó. Ó, pega aqui, ó, mais um. Três, faltam quatro. Ó, a tarefa ali, galera, pra... Olha lá, ó. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu receber logo com vocês aqui. Aqui, ó. Ó, vamos ver o que que vai vir. Não vem muita coisa boa. O bom é esse daqui, ó. Experiência, tá vendo? Ouro. Ó. Vem um medalhão ali, ó. Um talismã raro. Tem esse baú aqui, pra assistir esse vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou cortar o vídeo. Só que não vem grandes coisas. Mas, tipo assim, se puder pegar, pega, pra vender depois. Ó, ó, veio joia, joia bom. Ó, veio uma roupa rara, cara. Bom, hein? Essa veio boa. Então, galera, a dica que eu dou pra vocês, vocês que estão começando agora. Cara, peguem todos os baús. Mesmo que venha porcaria, mas peguem todos, tá? Pra tá vendendo e tá coletando dinheiro, beleza? Então, vou aproveitar aqui, ó. Melhore qualquer habilidade. Vou fazer isso aqui. É... Vamos lá, ó. Falta quatro... Faltam quatro algas. Aqui, ó. Uma aqui. Bom que tá tudo perto uma da outra, né? Bom, lá, faltam só duas pra cá. Agora eu vou evitar de matar esses inimigos aqui, tá, galera? Vou coletar aqui. Falta só mais uma. Cara, esse jogo é bonito, galera. E o detalhe, a trilha sonora dele, a música de fundo, também é muito bonita, cara. Beleza. Não é miserável. Beleza. Vamos voltar. Missão concluída. Vou fazer um teletransporte lá pra aldeia, pra ganhar tempo. Cadê aqui, ó? Vamos ver recompensa. Rapaz, ouro é pouco, mas o bom é essas joias aqui, que eu tô guardando elas, tá? Vamos lá, cadê? Olha ele de novo. Vamos lá, vamos ver. Ó, matem oito golems de fogo, galera. Tá aqui, galera. Achei um golems de fogo aqui, ó. Não, é difícil. Bom, tá aí, ó. Consegui matar um. Onde eu vou achar mais golems, cara? Aqui, galera. Achei mais um. O segundo, cara. Tá difícil, tá, galera? De achar oito golems. Tem que estar rodando o mapa todinho. Esse aqui vai demorar. Por isso que eu vou estar cortando, tá, galera? Eu vou estar cortando e vou estar voltando o vídeo somente quando eu achar os golems, beleza? Tá aí, galera? Achei mais um golems. Terceiro. Faltam cinco. Tá aí, galera? Achei mais um. Quarto. Com esse aqui vai faltar mais quatro. Já foi. Tá aí, galera? Achei aqui, ó. Achei mais dois. Aí vai pra seis. Ó. Peguei o pó. Uma roupa rara. Fazer pra cá. Faltam só mais dois. Matando esse aqui. Beleza. Bom, galera. Achei mais um aqui, ó. Só que tem alguém atacando ele. Beleza. Alguém já até me ajudou aqui, ó. Beleza. Valeu, cara. Obrigado, hein. Olha aqui, galera, ó. Esse aqui é o último. Beleza. Subi de nível. Vamos aproveitar aqui. Antes de eu melhorar aqui. Aqui, ó. Melhore qualquer habilidade. Então tá beleza. Tem uma habilidade nova aqui, ó. Qual que é esse aqui? Crie uma força envolvente que te empurra para frente, causando dano inimigo. 260%. Não sei se esse aqui é bom. Esse que eu tô usando aqui, ele tem 312% de dano. Tá? Esse aqui, 260. 260. Cara, eu vou melhorar esse aqui para contar... Ó. Contou aqui, ó. Mas depois eu pego, tá? Vamos fazer um teletransporte aqui para voltar lá para o... Odeia para pegar a recompensa. E fazer a última missão de hoje, tá, galera? Essa aqui do Golem, eu tive que cortar, né? Porque ia demorar muito. Na verdade, demorou. Pega aqui. Ó. Vê ali, ó. Eu não sei se é um amuleto, se é um anel. Uma peça rara. Dinheiro e joia. Eu vou estar vendo essa propaganda aqui para estar pegando esse baú aqui. Vamos ver o que vai vir nele também. Não vem coisa interessante. Aproveitar aqui. Vamos pegar aqui essa recompensa aqui também. Ó. XP. Caraca, 38 mil XP. Aí é bom, hein? Ouro vem pouco, né, cara? Podia vir mais ouro. Ó. Não gostei. Ó. Tem aqui, ó. Vamos ver essa propaganda aqui. Ó. Mais uma peça rara. Tá bom. Eu tenho essa amuleto aqui. Amuleto de gelo. Então, bora lá, galera. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos ver qual é a última missão. Fale com... Nossa. Ele tá longe, hein, velho. Ele tá a 600 metros de mim. Vou dar um corte no vídeo aqui, galera. Assim que eu chegar lá, eu volto a falar com vocês. Beleza? Bom, galera. Cheguei aqui. Vamos fazer aqui a última missão de hoje. Beleza? Conserte a ponte para a caravana. Beleza? Tá pertinho. A novidade sabia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Missão concluída, vou lá falar com ele pra pegar minha recompensa e vou estar finalizando o vídeo, tá, galera? Vamos ver aqui, vamos ver qual vai ser a recompensa, só vem porcaria, mas tá bom. O participante, o legal é participar. Aí, ó, tá vendo? Quatro joias ou um pouquinho de ouro que eu ganhei. Mas tá aí, galera, essa aqui, ó, fale com Alfin, Alfin, cada nome estranho da porra, bicho. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. As próximas tarefas vai ser pro próximo vídeo, beleza, galera? Não vou abrir nenhuma agora, tá? Ó, nossa, ele tá quase um quilômetro de distância de mim, cara, eu tava perto dele. Mas é isso aí, galera, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários aí, galera, o que vocês estão achando da gameplay. Cara, eu tô achando esse jogo sensacional, cara. Cada atualização que ele tem fica melhor, cara. Muito top, muito top. Então, galera, eu vou ficar por aqui, deixa nos comentários o que vocês querem que eu traga pra esse jogo aqui, beleza? Tem mais uma tarefa aqui, ó. Essa tarefa aqui eu vou estar fazendo, tá? Mas não vou estar mostrando pra vocês, pro vídeo não ficar muito grande, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo, fique com Deus, um abraço, fui!